Setor policial em destaque, alô, bairro Guanandi, hein? Na noite deste domingo, dois assaltantes morreram em confronto com a polícia após roubar um veículo no bairro Guanandi e o carro era de um casal, tá? Entre eles, uma mulher grávida de seis meses. A imagem do circuito da câmera de segurança flagra o momento em que a dupla de assaltantes aborda a família, anuncia o assalto e leva o carro. É possível ouvir toda a ação dos criminosos. O roubo aconteceu por volta das 22 horas deste domingo. A polícia da Força Tática foi acionada e na busca do veículo na região da saída para Cidrolândia viram um carro passando em alta velocidade e então iniciaram a perseguição. Durante a fuga, os assaltantes perderam o controle do veículo e bateram no meio-fio. Na tentativa de abordagem da polícia, os bandidos desceram do veículo armados. Não obedeceram a ordem policial e atiraram, quando então houve o confronto. Eles foram atingidos, socorridos com vida, mas não resistiram. Um dos criminosos foi identificado como Cristiano de Souza, vulgo Chorek. Tem passagens por furto, homicídio, tráfico de drogas, desacato e desobediência. A polícia acredita que o veículo seria levado para a região fronteiriça, onde seria vendido ou trocado por entorpecentes. Essa mulher, que não quis se identificar, conta que o carro roubado é de uma amiga que está grávida de seis meses e estava na casa dela. A gestante e o marido se despediam dela quando dois homens chegaram a pé e ameaçaram com uma arma todos que estavam em frente à residência e levaram o veículo. A gente não viu, né? Porque eles passaram por trás do carro e já apontaram a arma. Os dois estavam armados. Falaram para não reagir e pediram a chave do carro. A chave do carro e não deixaram de tirar nada do carro e foram sentidos a aerorrancho com o carro. Apesar do susto, família e amigos estão bem. Foi um susto mesmo, né? A pressão dela meio que alterou um pouco, mas ela está bem. Bom, eu vou...